Abertura 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 Sobre a luz crepuscular Noite calma dos sentidos Não, não me venhas recordar No sofá de folhas gosto Sol já posto em tom vermelho Somos corpos sem ter posto Lago o curso de outro espelho Caí em folhas pela cidade Sou poente, sou donai Uma lívida saudade Meu amor, não choros mais Gestos lágridos duridos Sobre a luz crepuscular Noite calma dos sentidos Não, não me venhas recordar Não, não me venha Não, não me venha Não, não me venha Não, não me venha